Eu estava conversando com o delegado aqui agora, tentando entender também toda a dinâmica do que aconteceu. E é muito delicado, mas vamos lá. Foi por causa de duas latinhas de cerveja. Não, não, foi por causa de 50 reais emprestados para comprar essa latinha de cerveja que acabou num rolo danado. E o delegado vai explicar melhor para a gente. Doutor, a gente vê as imagens ali que foram nubladas, porque são imagens muito fortes, onde inicialmente se acreditava ser um latrocínio. Por isso, esse caso veio para a Deike. Eu queria que o senhor explicasse direitinho para o nosso telespectador o que aconteceu nessa confusão, onde um homem acabou sendo esfaqueado e morto. Boa noite. Boa noite. Bem, esse caso, como você disse, chegou para nós como um roubo seguido de morte por conta dos familiares que receberam as informações dessa companheira que aparece nas imagens. Essa companheira inicialmente relatou que foi vítima de um roubo, que o autor, que seria o vizinho, teria ameaçado ela com a faca e tomado esse aparelho celular. Isso ela relatou para o seu marido, que é a vítima fatal. Então, ele buscou reaver esse aparelho e, durante essa confusão, ele acabou sendo golpeado por quatro vezes, foi socorrido para o Hugo, mas veio a óbito. Nós fizemos as diligências, as investigações, coletamos as imagens, ouvimos alguns testemunhas e nos chamou a atenção o fato de ser vizinho o autor. E o que já, de certa forma, descartaria uma hipótese de roubo seguido de morte, né? Então, quando fizemos a prisão do autor, ele contou toda a história, dizendo que realmente era vizinho que tinha efetivado essas facadas contra seu vizinho, mas que a motivação seria por conta de um troco de 50 reais que ele teria emprestado para essa companheira da vítima fatal, para que comprasse duas latinhas de cerveja e ela se recusou a devolver. Então, ele se apoderou desse aparelho celular até que ela pagasse a quantia, mas ela não fez e acabou acusando ele de roubo, o que aconteceu ali, a luta corporal, vindo as facadas e o óbito posteriormente no hospital. Obrigado. A gente percebe que, nas imagens, parece que os homens conversam antes, né? Um pouco ali e, possivelmente, esse homem morreu sem saber da confusão, porque ele foi informado pela companheira que tinham furtado, tinham roubado o celular dela e ela apontou o vizinho como sendo ladrão. Ele vai atrás, parece que o vizinho tenta explicar. Eu estou com o celular porque ela me pegou um dinheiro. É basicamente isso. Exatamente. A motivação contada pela companheira é totalmente inidônea, né? Isso a gente pode perceber aí por conta das filmagens e por conta também dos depoimentos que nós coletamos aqui já no inquérito policial após a prisão em flagrante. Então, a motivação que o autor conta é verossímil. Ele só foi autuado em flagrante delito por conta do excesso doloso, porque a partir do momento que a vítima já não apresentava nenhum tipo de reação, ele poderia ter cessado aquela agressão ali, acionado as autoridades competentes ou até mesmo ser evadido. Mas não, ele preferiu dar continuidade e ele efetiva aquele golpe fatal na barriga, no abdômen da vítima, enquanto ela está deitada ao solo. Tá aí, parabéns ao delegado, a toda a equipe. Natália, pra você ver a história, né? A mulher pede pro vizinho 50 reais emprestados pra comprar aí duas latinhas de cervejas. Ele disse, olha, eu te empresto, mas eu preciso do troco. Ela não devolve o troco e começa essa confusão. Ele pega o celular, o marido chega em casa e diz, ó, roubou meu celular, foi o vizinho. O marido vai lá e é morto com uma facada.